CAPÍTULO VI. DA REMUNERAÇÃO Artigo 13. A remuneração dos integrantes do plano de carreira será composta do vencimento básico, correspondente ao valor estabelecido para o padrão de vencimento do nível de classificação e nível de capacitação ocupados pelo servidor, acrescido dos incentivos previstos nesta lei e das demais vantagens pecuniárias estabelecidas em lei. Parágrafo único. Os integrantes do plano de carreira não farão jus à gratificação temporária. GT, de que trata a Lei nº 1.868, de 12 de maio de 2004, e a gratificação específica de apoio técnico-administrativo e técnico-marítimo às instituições federais de ensino. GAT, de que trata a Lei nº 1.908, de 15 de julho de 2004. Artigo 13. A. Os servidores lotados nas instituições federais de ensino integrantes do plano de carreira dos cargos técnico-administrativos em educação não farão jus à vantagem pecuniária individual. VP instituída pela Lei nº 1.698, de 2 de julho de 2003. Artigo 14. Os vencimentos básicos do plano de carreira dos cargos técnico-administrativos em educação estão estruturados na forma do anexo 1º. c. desta Lei, com efeitos financeiros a partir das datas neles especificadas. Parágrafo único. Sobre os vencimentos básicos referidos no caput deste artigo incidirão os reajustes concedidos a título de revisão geral da remuneração dos servidores públicos federais. Parágrafo único. Sobre os vencimentos básicos. Parágrafo único. Sobre os vencimentos básicos. Obrigado.